Na tarde desta quinta-feira, um incêndio deixou um carro totalmente tomado pelo fogo na rua Bom Jesus, na região do Lago Municipal de Cascavel. A situação mobilizou militares do Corpo de Bombeiros que foram rapidamente ao local para iniciarem as tratativas, após uma equipe da Guarda Municipal, que realizava rondas pela região, passar pelo endereço e avistar o incidente, então acionando o apoio dos brigadistas. Com a chegada das equipes, o automóvel já estava quase completamente tomado pelas chamas e uma grande fumaça era avistada no local. Em alguns minutos de trabalho, a situação foi controlada e o fogo apagado. A princípio, uma pane no motor teria causado um incêndio. Nossa reportagem conversou com o proprietário do carro, que presenciou todo o ocorrido. Veja a seguir. E era correndo, graças a Deus o Corpo do Bombeiros chegou em tempo, até porque eu acabei de abastecer há poucos minutos atrás. Meu medo era que chegasse esse fogo até a fronteira dele e atingisse as casas isoladas. Mas graças a Deus deu tudo certo, perdi o veículo, mas... Sim, ele saiu da Autoelétrica semana passada e eu achei que fosse alguma coisa com... Porque eu vi que saiu um vapor e era fumaça, mas eu achei que ele tinha... Aquecido? Aquecido, eu achei que tinha aquecido e na verdade ele não aqueceu, era fogo mesmo. Aí quando eu vi o fogo, eu saí de dentro, peguei o celular e minha carteira e foi que eu consegui salvar a minha vida. E graças a Deus, que não atingiu atrás, porque eu acabei de abastecer ele. Então meu medo é que esse fogo chegasse até a gasolina e desse uma explosão aí, tem moradores, claro. Mas graças a Deus foi tudo bem, tá tudo bem. Yuri Araújo para o Portal 24, você 24 horas bem informado.